Recebendo aqui no estúdio o doutor Eduardo Perlinda, a nossa amada Araúni, que já conquistou os gaúchos, não é, doutor? Graças a Deus, estamos muito bem. Isso acontece com quem faz um trabalho sério, comprometido, que traz a melhor tecnologia, não é? E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa questão do frio, do quanto frio pode interferir em alguma dor de dente ou mascarar alguma coisa que a gente tenha. Sim, então o frio realmente ele acaba gerando um desconforto, uma sensibilidade já conhecida, né, pra todos os nossos pacientes, pra todas as pessoas, porque tu come uma coisa gelada, tu senta às vezes aquela fisgadinha, né, até no verão, um picolé ou algo do gênero, dá aquele choque terno. Pode realmente ser apenas uma questão de sensibilidade, até pra algumas pessoas que têm essa sensibilidade muito exacerbada, existem tratamentos que a gente pode estar fazendo na clínica pra diminuir um pouco essa sensação, mas também isso pode ser um sinal de alerta pra alguma infiltração, pra algum problema ali ligado à nervação. Que às vezes se manifesta nessa situação, né? Se manifesta nessas situações ali, porque a gente também presta mais atenção nesses detalhes ali da diferença de temperatura, e a clínica, no caso, tem que estar tendo todo o suporte, todos os equipamentos, o profissional especializado. O que isso é o Auraonic tem, né? E a Auraonic justamente vem aí pra atender cada detalhe, então a Auraonic não é apenas implantes dentários, a gente trabalha com diversas áreas, desde uma restauração, uma limpeza, tratamento de canal, a respeito ali da questão das inervações, a gente também tem um laser que a gente aplica, que hoje em dia é uma coisa que as pessoas têm receio, que pode acontecer, por exemplo, numa cirurgia, vai fazer a remoção do siso, tá próximo da inervação. Claro que vai ser estudado todos os casos, com especialista, um buco maxil, vai estar fazendo essa cirurgia, mas a parte da inervação, eu digo por mim, que quando eu removi o siso do lado esquerdo, era um dente bem complicado, era um dente mais chato, eu tive que fazer aplicações de laser pra voltar à sensibilidade, porque ele tava muito próximo da inervação, então tinha necessidade de remover, mas eu precisava dessa atenção especial pra evitar qualquer ponderação a respeito de uma nevralgia, de uma parestesia, algum problema mais sério. A Auraonic, ela tá preparada pra qualquer situação, não é, doutora? Preparada pra qualquer situação, tava comentando agora a questão do laser no pós-operatório da cirurgia, pra ser um pós-operatório mais confortável, mas no trans-operatório também, a gente tem desfibrilador, oxigênio, monitor cardíaco, tudo que a gente, né, graças a Deus, nunca usamos desfibrilador, nunca precisamos, mas assim, tem todos os aparatos pra deixar o paciente com qualidade e seguro no tratamento. E o melhor, gente, isso eu posso dizer, eu sei que o doutor não pode falar nisso, mas toda essa tecnologia não custa mais caro pro cliente, não é? Exatamente. O cliente tem condições de pagamento, ela tá acessível a todos os bolsos. Exatamente, nós estamos ali em questão de valores, do que o mercado oferece, mas realmente a gente vem trazendo uma tecnologia, uma qualidade, e aquela questão que eu sempre falo assim, de se colocar no lugar do paciente. Então, eu me coloco no lugar do paciente e cobro muito isso de todos os meus colaboradores. E vocês não têm noção como ele se coloca no lugar do paciente. Olha, eu sou paciente do doutor Eduardo, e cada vez que eu vou lá, eu fico encantada com o profissionalismo, com a capacidade, o Eduardo tem idade pra ser meu filho. E assim, tu sabe assim, a admiração que eu tenho pela tua dedicação, né, Eduardo? E a gente se sente tão bem na cadeira do doutor Eduardo, que vocês não têm noção. Tu te sente assim, acolhido, tu não sente dor, tu não sente nada, tu faz tudo pra gente se sentir bem. Eu agradeço de verdade o teu feedback, é um prazer te atender, atender tua família. E a gente tem um feedback muito positivo das pessoas que ela acompanha. Agora mesmo eu saí da clínica, e a paciente Ana Maria falou, ah, manda um abraço lá pra Carmen, que eu sei que tu vai lá conversar com ela. Então, assim, a gente gosta muito do que a gente faz. Com certeza. Eu acho que esse é o principal ponto, né, tu ter o bom senso de se colocar no lugar das pessoas e gostar do que tu faz, que daí as coisas só fluem pro lado positivo e tudo melhora. É isso aí, se você não conhece ainda a Uraúnic, vá você e a sua família inteira, porque é um espaço que recebe toda a família, ali na Plínio Brasil Milano, com o número... 358. Com estacionamento e uma clínica assim, ó, muito confortável, muito agradável da gente ir.